A manhã, o tempo seco e ensolarado predomina no Rio Grande do Sul, mas há grande variação de nuvens e as temperaturas seguem elevadas. Na metade sul, a chuva persiste, com possibilidades de rajadas de vento e queda de granizo em áreas isoladas. O céu fica parcialmente nublado na região metropolitana e também no litoral norte. Máxima de 26 graus em Porto Alegre e de 22 graus em Tramandaí. A quinta-feira vai ser de nebulosidade na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, a mínima é de 15 graus. Na região da Campanha, precipitações durante todo o dia. Faz 16 graus pela manhã em Santana do Livramento. Pancadas na fronteira oeste, os termômetros marcam 30 graus em São Bó.